Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E agora, galera, são exatamente meia-noite e um minutinho, cara A gente tá aqui, ó, servidor do Brasil, região do Brasil Vamos entrar aqui, mano, e vamos ver agora a chegada no servidor brasileiro daquela super skin muito da hora, mano E a gente já vai tentar pegar ela, tá? A gente já tá aqui com uns gemas aqui no ponto pra gente tentar pegar ela e vamos ver se a gente consegue E vamos esperar aqui, vamos ver se já tem um banner Caso ainda não tiver, galera, o resto da atualização só vai acontecer depois das 4 horas da manhã, né? Então a meia-noite agora é só algumas coisas que já atualiza, né? E tá aqui já, ó, disponível no Royale lendário, o Caçador de Ossos O primeiro traje que evolui no jogo A partir do dia 22 de novembro, ou hoje, né? Já passou de meia-noite Novo Royale Giri já Não vamos ver ainda, galera, calma Vamos ver o que tem mais Promoção das caixas 60% AK-47 Caçador de Ossos Promoção de pacotes Beleza, então por enquanto só chegou isso aqui Em primeira mão pra vocês Eu ia fazer live ao vivo, cara Mas minha internet não tá muito boa Então eu preferi fazer o vídeo gravado mesmo E trazer pra vocês aqui no detalhe E a gente vai tentar pegar ela, ó 900 diamantes tem aqui, mano Pra gente tentar pegar ela Não é possível que a gente não consiga, né, cara? A Garena não vai sacanear assim tanto O clipezinho aí que a gente já tinha visto no vídeo que eu fiz de manhã Olha só, cara Nossa senhora, esse bagaço Uau, o zumbizinho Ai, esquinha pelana E tá aqui Caçador de Ossos Pra gente, vendo aquele preço que eu mostrei de manhã Eu vi que teve gente aí Alguns youtubers que fizeram Mostrando numa outra tela Com outro preço, né, cara? O preço é esse aqui mesmo, né? 99 Só aqui que tá diferente, tá? Aqui no servidor da Indonésia Ou da Tailândia Aqui tava 69 E pra nós veio 99 mesmo, né? Baixa chance Alta chance Como eu quero pegar de primeira Olha só Primeiro, vamos ver aqui Essa aqui é a primeira Tá? Do jeito que tá aqui Deixa eu colocar no ultra, né, mano? Pô Vamos ligar tudo aqui no ultra, velho Pra gente poder ver esse trem aqui bonito Vamos sair aqui pra gente ver Deixa eu só primeiro, cara Ver aqui na loja Uma coisa, cara Que eu vi um youtuber que fez E mostrou Na loja, ela, cara Coisa muito bacana aqui na loja, ela Deixa eu ver se ela tá aqui Não, acho que é só na loja da gringa Que tinha ela aqui, ó Tá? Tinha ela aqui no especial Que aparecia ela aqui Só que aqui não aparece ela, tá? Então ela só tá lá mesmo Ela só tá aqui mesmo Então vamos lá Vamos pular aqui o videozinho E aqui tá a bichão da manhã Olha só Level 1 Caraca Level 2 E level 3 Galera A minha dica é Se você tiver diamante Aumente a chance A primeira coisa que você faz Aumenta Pra 300 Pronto Como eu quero ter certeza Que eu vou pegar Eu vou aumentar mais uma vez Ah, só pode aumentar uma vez Olha só Que sacanagem Beleza Aumentei uma vez E agora eu vou no de alta chance Pelo menos é pra vir um cubo, hein, Garena Pelo menos um cubo Olha só que legal, mano Confirmação de compras Que legal Vamos lá Vamos ver o que que vem Ó Que legal essa animação Eita Nós Ha Um cubo Por 300 E 200 e 9 300 É 400 Diamante, mano Um cubo Caraca Um cubozinho caro Da bexiga, velho Mano Eu vou tentar No baixa chance Agora, será? Não Sai Agora não Vamos ver aqui O que que eu faço, velho O que que eu faço? Porque se eu tentar mais um aumento E um Mais uma alta chance É Vou acabar com os diamantes E não vou conseguir Então eu vou no baixa chance mesmo, velho Ou posso ir direto aqui Vai dar Não vai dar duas Vamos uma alta chance Sem alto aumento de probabilidade Vamos ver o que que vai dar, cara Ai, nossa senhora, mano Eu tô vendo que essa vai ser difícil, hein Acho que era mais fácil Se eu tivesse ido na Mais pequenininha Olha Meu Deus do céu Cinco ticos de diamante Garena Quer Quer coisar comigo primeiro? Dá um beijinho, porra Não faz assim direto, não Nossa senhora Foi muito baixa chance, né, mano Não tem o que fazer Já era, já era Só duas giradas Aquela aí já foi Não dá não, velho Até dois Ai Fragmentos de Um fragmentos Um fragmentos que eu preciso de cem Ela me manda um Oh my god Galera, se vocês conseguirem aí com menos Comenta aí, velho Porque A Garena tá Trollou agora legal aqui, ó Vai dar não, mano Vou gastar os novecentos de diamante Não vai conseguir, não Ah Um arma roiada O que que eu vou fazer com essa bosta? Acabou 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 Novecentos de diamante gastei Quase novecentos de diamante E veio o que? Um cubo Um cubo Um cubo Nossa Um cubo, velho Vem pegar o que aqui? Essas skins barrela Que tem aqui Ah, eu já não peguei essas skins aqui Porque eu achei que elas eram Barrela, velho Elas me prestavam Isso aqui eu não quero Essa também não Piorou Muito pior Horrível Nem com reza braba Piorou Também não Também não Também não Resumindo Perdi O trem todo Oh my god Diga arena peluda Tá bom Deixa eu recuperar aqui É Novecentos de diamante Embora assim Coisa de dois minutos Deixa o like aí, cara Pelo menos pra ajudar o vídeo Aí depois vem os caras E ainda Oh, tu reclamou de barrigo Eu achei Eu gastei dois mil e quinhentos Diamantes pra pegar Problema teu, meu irmão Que tu tem dinheiro Eu não tenho, velho E assim como eu Tem gente que nem esse pouquinho Que eu tive pra colocar aí Não tem, mano Então se você conseguiu pegar Com dois mil e quinhentos Com três mil Nossa, parabéns Você é rico Você tem dinheiro Mas a gente não consegue A gente tem que tentar No mínimo do mínimo Né, galera? Quem concorda comigo Deixa o like aí, beleza? Quem não concorda Comenta aí que não concorda E por que não concorda Beleza? Mas como eu fiz a Bagaceira da recarga Pelo menos eu vou coletar Esses trem aqui, né, mano? O paraquedas Olha lá Vou equipar A mochila furtiva A caixa de loot Aí, pelo menos isso aqui, né? Né? Vai ler alguma coisa, né? Vamos aqui equipar também Vamos jogar com esses trem Já que não consegui É isso aqui, né? Vamos coletar aqui também Isso aqui é O que que é isso? Isso é uma granada Equipar rápido também É, mano Já que não deu uma coisa A gente vai na outra, né? Porque aqui Acabou Ai, meu God Olha Isso aqui, mano Provavelmente pra mim Vai sair quando tiver por aqui, ó Tá? Então a minha dica Era pra você aumentar a probabilidade Vocês viram aí Que não adiantou muita coisa Você aumentar a probabilidade, né? Então gira direto Que eu acho que é mais certeza Do que você tentar, ó Não tem mais nem o que fazer aqui, mano E esse trem nem dá desconto Nem nada Eu tenho 87 Dá de girar pelo menos uma incubadora? Dá Vou girar uma incubadora Quem sabe vem Pelo menos aqui a Garena Me agracia aqui Com uma pedra Pra me pegar a skin, né? Ah, já foi Já pulou Já não veio Ai, que bosta Vem Cartão de scan Que bosta Garena abençoada Abençoada Ai, ai Vamos pegar Vamos gastar Lá nesses outros 27 aqui também Agora eu fiquei horrorizado Mas é isso aí, né, galera Uma hora você ganha Outra hora você perde, né? E agora Por enquanto Eu tô só perdendo, né? Mas tá bom Cadê? Onde é que eu posso gastar Nesses 27? Aqui na loja, né? Loja Vamos aqui Naquelas caixas lá Será que ainda tá em presente Da arsenal aqui? 10 Ainda tá ainda Olha essas skins, mano Essas skins são horríveis, cara Quem é essa? Essa aqui é 14 ainda por cima Vai dar 28 Não vai dar Essa aqui eu já tenho Essa aqui é a chance de vir Que eu queria que viesse aqui Era da XM8, cara Vou pegar duas caixas dessa aqui Quem sabe A Garena Me trola de novo Trolou de novo Toma Vai, besta Aí, ó Trolada gostosa É, galera Não deu não Comenta aí, galera Se vocês conseguiram Se não conseguiu também Comenta aí, beleza? Vou ficando por aqui, galera Só um videozinho Quem sabe Amanhã cedo tem um outro video aí, tá? Então se inscreve E ativa a notificação Pra você não perder Que amanhã cedo A gente vai fazer um outro video aí Provavelmente mostrando Mais novidades que vem por aí Às 4 horas Quando atualizar, beleza? Então eu sou Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui!